Praza no narguile body shot, nas meninas de decote É o que deixa vagabundo muito louco Se eu tô no pin, eu tô de F8 sentado Nunca sozinho eu ando bem acompanhado Caralho, monstrão aqui tá em dor não Tuistinha tá até esquentando ali o escapamento, mano Caralho Fala aí, quem tem dor é violão Shambra, filho Shambra, fala, fala Shambra, tenei Chama na teneira aí, pai Cê é louco, mano, olha isso Sem dó alguma Cê é louco, monstra Cê é louco, mano, olha isso Cê é louco, mano, olha isso Brota, papai E vamo que vamo Caralho, Roberto, que esse pisca-pisca do cacete nessa Nessa XRE, mano, não sei qual qualquer um Bora Bora Cê é louco, já vou deixando eu não ler o treira Cê é louco Chambra, pai Bora aqui, bora Um boinho monstro Pronto 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 Bora O freio de trás esquentou, mano Brota Respira, bebê Respira Cê é louco, família Pagou e chave Chama que chama Brota na F Ó o Patrick monstrão aí Cê é 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 Vai pôr um gás? Demorou Família, vou dando pause aqui e já já nós está de volta É nóis Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, meu Deus, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, meu Deus, pô batão grandão